Música da Rua do Cabruzudo O refrão é tão fácil que a galera vai fazer comigo agora Arrancha, arrancha Vai ir assim ó Eu sou marinheiro e nem sou remador Eu não sou marinheiro e meu barco é a motor Eu não sou marinheiro e nem sou remador Eu não sou marinheiro e meu barco é a motor Aqui Vem não, vem não, vem não Vem não, vem não Vem aqui, olha ela aí, olha Aí ela Vem no começo, vem no começo Eu não sou marinheiro e não sou remador Eu não sou marinheiro e meu tá que é a motor Eu não sou marinheiro e não sou remador Eu não sou marinheiro e meu tá que é a motor Vem no Danielle Aqui, aqui Vem v apples Ahi Ahi ?